Presidente da República, de exposição aifunã, onde foi Tulumba, negociante aifunã. Presidente da República, José Ramos Horta, lo que a exposição aifunã e o Palácio Presidencial vai repeter, e a quarta-feira, né? E a âmbito, né? Chefe, Estado, até tem. Exposição aifunã, onde promove aifunã, no Tulumba e na Féton Siranebê-Bacfa and aifunã. No fim de maio, evento rumo no Beitalo, bem lemos dada a exposição, né? E primeiro, para promover a cultura, gosto, vai a decoração, vai aifunã. Segundo, para Tulumba e Nanzarne, e o Orçamento Presidência União. E depois, agora é toque, se o governo, o primeiro-ministro, o vice-primeiro-ministro, e o orçamento do Ministério União, o ministério, e ao mesmo tempo, nessa Tulumba e Nanzarnebê-Bacfa and aifunã. Ramos Orta Mons, que é um membro do governo Sira. Ato bela soça aifunã, que esse grupo Siraanebê participa e a feira refere. Ato do Nebel, que suporta negociante aifunã, minha existência. João da Costa, Domingos de Deus, para RTTL. Oi, telespectadores, a tua receita de informação atuais, não factuais. Que talua, inscreva-se, não deixe a botão de notificação ou de for comentário, não faz tudo para me decê-lo. Ato do Nebel, que suporta negociante aifunã, minha existência.